Ah, tá filmando agora. Vamos, vamos, vamos. Vou pegar aqui a situação. Situação da nossa... Da nosso paraíso do ouro, tá? Tá tudo desabando. Uma chuvinha dessa... Era tudo que o nosso Braskem queria. Gostaria que aconteça. E olha que eu não vi zoada nenhuma de lá de dentro. E olha que... Eu tô perto ali, né? Ela não vi zoada não, pô. É que não é... É molhado, né? Dá um stop aqui. Olha, aqui já é outro lugar, já. Desabamento de barreira. Paraíso do ouro. Serviço bem feito dos engenheiros da prefeitura. Quando fez a pista... Não fez uma contenção. E toda vez que chove, é essa situação aqui no paraíso do ouro. Olha o que eles fazem. Coloca a rona só para esconder o defeito. Porque, na verdade, não impede a água de escoar. E acontecer isso, não. E agora chega a defesa civil mandando todo mundo desolgurpar as casas. Que tá perto desse acontecido. Né? É fácil chegar e mandar todo mundo sair das casas. Sem procurar saber nem para onde vai. Nem para onde tem. Se tem para onde ir. Não, nem para onde vai. Não, nem para onde vai.